Música Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana Estamos com o Ponde das Big Eu, Alexandre Eu, Clebson Barros Laranja Mecânica E o Alien Motors Show de bola, meu velho Estamos aqui subindo a ladeira de São João Na BR-408 No município de Paudalho E vamos que vamos Acompanhe aí nossos vídeos Com áudio da câmera de Eu, Clebson Barros Canal Duas Rodas Estradeiro No Youtube, segue lá No Youtube, segue lá Eu, Clebson Barros Vamos lá. 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 Segura aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.